Vamos aqui tratar o nosso tema aqui, falando de Stevenson, né? Sempre a gente tenta, às vezes, não falar dele, né? Mas, às vezes, ele sempre vai e vem e fica protagonizando o debate. Deixa eu te dizer uma coisa, William. Outra dia eu estava conversando com um grande amigo meu e ele falou, rapaz, infelizmente vocês têm que falar quase todo dia de Stevenson, de Fábio Farid e de Rogério Marinho, porque ele todo dia faz alguma besteira. Rogério mesmo, né? As besteiras de Rogério são mais normais. Mas Fábio, cara, a gente tem que falar de Fábio que estava por trás daquele negócio da SECON, né? Mas, enfim, vamos falar disso primeiro. É, do Jagunço, né, Bruno? O Senado 2X vai enfrentar uma segunda representação no Conselho de Ética. Daqui a pouco eu vou ler esse material aqui da Território Livre, né? Ele foi uma reprodução aqui do Lauro Jardim, do Jornal Globo. Joyce Halsman entrou com representação no Conselho de Ética do Senado contra o Chifre Valentim. A deputada o acusa de quebra do decoro parlamentar. Ao comentar a situação de Joyce, que acredita ter sido vítima de um atentado depois de acordar com fraturas em meio a uma poça de sangue, o senador organizou em live aquilo ali das duas urnas. Ou duas de 500, o Chifre leva as mãos na cabeça, fazemos chifres. Ou uma carreira muito grande, inspira como se cheirasse cocaína. Aí ficou doido e pronto, está eu batendo em casa. Tal conduta revela-se no mínimo grave e flagrantemente incompatível com a ética e o decoro exigido pela Constituição Federal e normas internas dessa Casa Legislativa. eis que as agressões verbais não se limitaram apenas à emissão de opinião, mas sim flagrantes e ofensas à honra da parlamentar vítima de violência física, diz Joyce na representação. Bruno, essa questão aí, primeiro, a gente vai entrar no debate de estilos, aí eu jogo também para o Tiago comentar. É o seguinte, esse caso da Joyce Halsman está muito mal explicado, é envolto de vários mistérios, não se sabe ao sério o que foi que aconteceu, as câmaras lá da polícia, a investigação mostra que ninguém entrou lá no prédio onde ela mora, as câmaras não acusam isso, pode ser que tenha entrado por outras áreas ali não filmadas, não captadas pelas câmaras, mas até agora a polícia acredita que não entrou ninguém. E a linha de investigação que já está ganhando rumo, vai desaguar no marido, viu Bruno, vai desaguar no marido. Eu não sei qual foi a intenção nesse caso, se vier algum tipo de coisa, alguma surpresa aí no caso da Joyce Halsman, eu não sei como ela vai se explicar, depois ela criar uma situação toda, como é que ela vai explicar? Se de repente surgir uma história mesmo, como a polícia está tentando investigar, de que houve sim agressão no marido. Isso está sob investigação, ele não está sendo descartado aí pela polícia, apesar da ênfase que ela e o que o marido vem dando, dizendo que não teve nada em relação a isso. Aí veio o Stilson fazer esses comentários, ou ela estava envolvida com drogas, ou foi traição. Agora eu joguei para vocês aí também o comportamento do Stilson, joguei para o Thiago, joguei para o Bruno, vocês aí comentem esse tema. Olha, primeiramente, ela, se ficar provado que o marido dela bateu nela, que ele que é o responsável pela agressão e que ela tentou acobertar, muita gente vai chegar, está vendo? O Stilson tinha razão. Muita gente vai chegar e dizer isso. E aí, eu vou dizer a vocês antecipadamente, mesmo que a insinuação dele sobre uma eventual traição de Joyce Hasselman, ou, não sei, mesmo que ele tenha razão de alguma forma, total ou parcial, ele continuará errado, porque aquilo não é comportamento de um senador da república, aquilo não é linguajado de um senador da república, aquele tipo de insinuação no contexto em que estava o caso não era cabível por alguém que ostenta um mandato de senador da república. Então, o comportamento dele foi inadequado para o cargo que ele exerce. Ele não agiu à altura da função. Se ele tiver razão, parcial ou total, nessa história, ele continuará errado pela forma como ele tratou o assunto, que foi uma forma misógina. Ponto. Tiago? Bruno, você coloca muito bem. É o meu medo. Hoje, a gente tem uma série de políticos que parecem que querem ser produtos midiáticos. Fazem tudo para chamar atenção, se expõem demasiadamente nas redes sociais, aquelas lives que, por exemplo, o Stevenson faz, recebendo as perguntas e dando respostas de bate-pronto. E ali, eles se colocam em situações completamente desconexas da realidade de um senador. Muita gente hoje, e eu acho que 2018, acabou inaugurando uma série daqueles políticos que as pessoas gostam de ver o político falando tudo, como se ele fosse aquela representação do meu eu. Existe liturgia, existe o respeito com a sociedade em si. Então, o Stevenson, pode acontecer qualquer coisa com a Joyce, pode acontecer de ser o marido, o que for, mas não vai justificar o que o Stevenson falou ou fez. E, na minha opinião, espero que se tenha uma, como é que eu posso dizer, que se tenham tratativas realmente contra o que ele falou, que já vem acontecendo nas redes sociais, vimos os movimentos das senadoras, na Câmara dos Deputados também, para que isso sirva de lição. Acho que precisa haver o respeito das nossas autoridades políticas ao falar, ao dar ações, porque isso não pode acontecer. Acho que já está passando do ponto. E aí chega um momento que realmente, sim, a gente precisa dar uma balizada nisso. Essa é a minha opinião. é a minha opinião. a minha opinião. Obrigado.